Nesta noite E muita dor no coração Meditando em minhas provas Eu abri meu coração Fiz um pedido através de uma oração Com o passar do tempo Muitas lutas levantou Cicatrizes que o tempo me deixou Mesmo que aqui na terra Muitas águas vão rolar A minhas causas o Senhor resolverá Vem o Senhor me abençoar Vem me estender as Suas mãos Revestir-me do Espírito Envolver meu coração Eu andava abatido Mas o Senhor me libertou Nesta noite me enviou o Consolador De repente lá do céu Me trouxe uma revelação De que o anjo Viria me abençoar Enxerguei um esplendor Senti minha alma respirar E uma glória Logo veio me tomar Vem o Senhor Vem o Senhor me abençoar Vem me estender as Suas mãos Revestir-me do Espírito Envolver meu coração Eu andava abatido Mas o Senhor me libertou Nesta noite me enviou o Consolador Nesta noite me enviou o Consolador Nesta noite me enviou o Consolador ó Lų Vem o Senhor Legenda por Sônia Ruberti